Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui na CEMEC, Secretaria de Educação, onde hoje está acontecendo uma reunião relacionada ao assunto saúde. Estamos aqui com o doutor... Claudio Saraiva, Secretário Municipal de Saúde da cidade de Cotia. Nós somos um colegiado de gestão regional, denominado Mananciais, que se compõe de oito cidades, da Boa Onda Serra, Imbu das Artes, Imbu da Sul, Juquitiba, São Lourenço, Pagem Grande Paulista e Cotia. E é um trabalho que nós fazemos em toda a região, dirigido pelo nosso estado, através da Direção Regional de Saúde, nós pertencemos ao DRS1 da Línea de São Paulo, e desenvolvemos ações de saúde em todos os sentidos, dentro de todas as áreas. Na questão de referências, na atenção primária, secundária, que são os hospitais de referência, porque nós temos muitas coisas em comum em relação aos nossos índices de morte e mortalidade. Então, para isso, nós fazemos esse tipo de reunião, inteirando cada vez mais os municípios, o que é muito importante. E fazemos essas reuniões a cada mês em uma cidade. Hoje, Juquitiba nos recebe aqui para esse tipo de reunião. O senhor é médico e também é secretário de saúde de Cotia? Eu sou médico, sanitarista e secretário de saúde de Cotia. Certo. Como que vocês tratam o lixo hospitalar lá, o armazenamento? Nós temos uma empresa que tem a posição de recolhimento do lixo urbano e do lixo hospitalar, que é uma empresa que já faz esse trabalho. Então, ele é levado para um consórcio de municípios e lá tem o devido tratamento, ou seja, é incinerado, que não pode ser misturado com o lixo urbano. Doutor, o lixo hospitalar pode trazer algum prejuízo, algum dano, algum risco? Com certeza, porque no lixo hospitalar se compõe de vários insumos, gases, seringas, e pode conter material biológico, podendo levar ali qualquer tipo de patologia, qualquer agente etiológico, por exemplo, vírus do HIV, bactérias, etc. Então, é muito perigoso o risco do lixo hospitalar, né? Armazenado de forma inadequada. Isso. É importantíssimo ter um tratamento adequado para o lixo hospitalar. Já visto o risco que corre de transmitir doença para quem manuseia. Doutor, o juramento que vocês fazem em função de salvar a vida, todo aquele juramento, o que o senhor acha de uma omissão de socorro? Eu acho que é passivo, inclusive, de punição. Omissão de socorro é crime. Não pode acontecer. Então, o senhor fica à vontade, porque a gente tem aqui, ó, do secretário de Juquitiba, uma omissão de socorro declarada e registrada aqui no nosso jornal. O senhor pode analisar e ver o que o senhor... É, eu não tenho condições ou mesmo de avaliar o ocorrido. É, até porque o senhor não... Não tinha ciência disso. O senhor não tem ciência disso. Mas... Mas a omissão de socorro é um crime? É, a omissão de socorro é um crime. Com certeza. Então, o senhor fica à vontade para o senhor dar uma... Passivo de penalização. A gente teve omissão de socorro, a gente teve armazenamento de forma inadequada do lixo hospitalar e essa última semana a gente teve um gato que caiu do forro. Um gato caiu do forro no hospital. O gato seguindo a cadeia alimentar dele, doutor, ele vai atrás do quê? De rato. E rato é causador de várias doenças. Ele pode ser um vetor de doenças. Essa é a situação da nossa saúde aqui, doutor. É isso, eu não tenho a mínima condição de comentar. O senhor vai ter o conhecimento agora, através do jornal e através do site. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu te agradeço. Valeu. Obrigado.